Curtiu a Berma? É um estilo mais old style, tá ligado? Mais... clubinho. Tu sabe o clubinho ou não? Sabe o que é o estilo clubinho, filho? Eu vou te contar. Eu não tô aqui hoje, mas às vezes eu uso muito, principalmente no calor intenso. Acho que já contei pra vocês, né? Contei? Eu tô em efeito de amnésia. Ih, cara, já não tô me lembrando mais do que eu falo, do que eu não falo. Tudo aqui. Momento dica rápida, sem ser agressive. Presta atenção, se às vezes você reclama de dor no pulso, algo do gênero, é importante... Agora ali, Álvaro. Você regular o manete, tá? Pra que o seu pulso fique sempre uma linha reta, ele não fique nem assim e nem assim. Isso te dá tendinite, te dá cansaço e dor. Então, por exemplo, de repente você anda mais assim. Então você posiciona a tua mão aqui, ó. Do jeito que eu deixei aqui, é mais ou menos como eu deixo nas estes seis. Por quê? Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Vem pra mim pegando tudo pro filho entender tudo. É dica rápida, né? Dica rápida é assim. Por exemplo, quando eu tô aqui, certo? Então eu tô aqui acelerando tal. Aí eu venho e vou frenar. O que que acontece? Eu faço esse movimento. Esse movimento, ó. Meu pulso está reto. Aí eu aperto o freio, canso menos aqui, solto e volto pra posição. Entendeu? Então, regule o manete. Às vezes você anda no dia a dia, sua moto é treino, não sei o quê. Você deixa esse manete mais alinhado com a manopla, tá? Lembrando de deixar seu braço sempre sem ângulo reto. Nem assim e nem assim, tá? Isso é importante. O manete geralmente vai ficar ou paralelo ou mais pra baixo. É isso que você tem que descobrir e deixar pra não te dê a sua dor. E... Vem comigo. Na parte da perna, eu vou te mostrar esse lado que a pedula tá quebrada pra você entender melhor. Às vezes... Não, fica aí, fica aí, fica aí. Volta aqui, volta aqui. Não, peraí, peraí, peraí. Não, não. Às vezes você sente dor aqui, ó. Tá? Sabe o que que é isso aí? É que você tá correndo demais, né? Se você não tá treinando perna, você tem que treinando perna. Tô brincando. O que pode você sentir também quando você tá andando de moto, você sente dor aqui. É isso. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Vem, ó. Vem, vem, vem. Ó. Isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui, claro. Ah, mas tá quebrado. Não, não tem nem motor, filho. Para de... Essa aqui é a vareta que entra na haste de câmbio e tal e você regula. Tá? Então você regula a pedaleira aqui. É importante você regular também numa posição que fique confortável. Que você não tem que fazer muito isso aqui com o pé pra reduzir marcha. Então, principalmente, bota, você vai deixar numa posição que você não precisa afim tanto assim pra baixo pra mudar e nem tanto pra cima pra chutar. E isso vai fazer a sua canela ficar mais relaxada. A sua potato ficar mais confortável. Panturrilhas and angles prime. Entendeu? Tipo, você deixa a pedaleira. Então, essas coisas você tem que regular pra deixar a sua moto adequada. É um momento dica rápida. Com muita eficiência. Sem ser agressivo. O clubinho, filhos, quem não conhece é o seguinte. Sabe quando você coloca aquelas bermudas de... Taktel. Alamizuno, Asics. Nick. Hã? Club. Tem aquela cuequinha de... Parece uma redinha de vôlei. Hã? Sabe? Aí você vai no clube. Geralmente a velha guarda usa, faz aquele nota não sei o que e usa sem cueca, né? E aquela cuequinha, aquela redinha vai laciando, tá ligado? Nós, together, né? Vamos esperar fechar o farol. Pra todo mundo sem pressa. E aí aquela redinha vai laciando. E, bom, não só a rede, né? Dependendo da idade, tudo laceia, né? O saco... Tudo vai laciando, né? E aí nessa... Obrigado, irmão. Tá caralhinho de fina pra você. Só que essa faixa é minha, agora. Será da Max? É... E você não vai perceber ainda porque a pele ganha uma elasticidade fora de série, né? Então... Meu... A bochecha, tudo, né? E o saco não é diferente. E aí os caras vão jogar tênis e tem a grade, né? E o que que ele faz? Ele mete o alongamento, o pé na grade. E aí o que que acontece quando ele faz esse alongamento? O saco, ó... Cai a amostra, irmão. Fica a cabeça do povo, entendeu? E é o clubinho. Então é isso. O clube é simplesmente você usar algo sem a cueca. Entendeu? Old Style Master. E às vezes eu faço isso no verão. Faço isso no verão. Segunda pé... É... Você já viu alguém adotar um sapo? Não, né? E dois. Também não. Beleza. Meu pai fez isso. Meu pai conseguiu fazer isso. E tem nome. Tem nome. Recluso e intruso. É mole, irmão? Ficou lá no portão, na parte de fora. Que ele falou que come as moscas, come os pernão, come não sei o que. Então tá dando uma força lá. Quer dizer... Ele é demais. Olha... É um cara que se tivesse... Um stand-upzinho assim. Contar um pouco da vida. Esse cara... Hoje estaria... Milionário. Todas as coisas que ele faz. Eu não acredito. É meu pai, hein? É bom pra caralho. O velho é bom, mano. É uma dose de risada garantida. É muito bom, mano. Puta que pariu. E aí, meu... Pegou na mão. Pegou na mão. Pega na mão, tal não sei o que. Olha aqui, ó. Ele falou assim... Vou pegar ele. Ele fica bravo. Com a perna se mexe. E eu vou colocar ele no chão. Ele vai embora. Porque ele ficou nervoso. Ele botou o chato no chão. Meu... Isso é louco. Não é... Não é... Não é brincadeira. É uma coisa, né? Meio que... Hardcore. É que ele, meu... Conversando com... Os brother, por graças a Deus, a gente... Na época que a gente era... Burra louca da trocação. Era um cara lá, né? E um brother velho é assim até hoje. Né? Isso... Me lembra... Me lembra tempos áureos, tá ligado? Puta que pariu, velho. Tinha uma baladinha na Vila Olímpia que chamava Infinity. Não sei. Quem é mais velho vai lembrar. Cara, o que a gente já contava naquela balada... Puta que pariu, velho. Mas enfim. Isso não são coisas que se deve trazer ao caso. Mas assim, vamos lá. Só pra vocês entenderem esse negócio. Mas assim... Tinha uma balada. É um amigo meu... É... Um amigo do amigo meu. É... Tipo Alta Zora, seu de inglês. Então... Eu tenho um amigo que ele tem pulso. E ele quer saber, tá ligado? É ligado que é você, seu porco. Lixo. Olha aí, ó. Olha o rarabixoê. Vou levar um pouco da bundinha dele. Vai. Cósmico. Puta, esse farol se fechar é uma alegria, hein Vem os caras com água de esgoto no vidro e tal Outro dia eu comprei uma aqui legal, velho Foi bacana Olha lá, eles estão aí, ó Você imagina essa aguinha O que que ela tem, né, irmão? Outro dia tinha um cara aqui Juro, tipo esse cara aqui que tá catando o negócio Tinha água aqui, o cara, mano, tomando banho Caralho, tal, não sei se o que lá Tipo, de boa Aí vai você, entra no ar-condicionado Sai gripe, morte Velho, tem que pegar um cara desse e estudar Que às vezes o cara tem a cola do câncer E vocês nem sabem, ele fica lá Mano, pega esse cara que vive nisso O cara tomou água ali que tem Não sei quantos mil mijos e cocô E se lavou com ele e tá aí Mano, tipo, esse cara tem que ser estudado É esse cara que você tem que fazer Fala assim, cara, ó, ele tem anticorpos que Vale muito a pena Vamos, né, fazer um estudo Não sei se o que lá E dá uma grana pro cara, né, fala assim, ó Toma essa Você vai falar, caralho e tal Aí o cara, em vez de, sei lá, eu, né, meu O cara vai comprar uma pedra Também da pedra do Baulá de Campo Jordão Certo, foda Vai comprar uma pedra também do Pão de Açúcar Ponto, por que não foi pra Campos? Não, é uma montanha Exatamente essa pedra aí Mas é isso, filhos Tamo together, né E você tá indo pra onde? Motospirito .com.br Enfim, filhos Together tamo Don't follow us and follow us Dangerous and chico and trust